É isso aí galera! E essa é a banda parecida ao vivo pra todo o Brasil! Vem comigo assim gatinha! Quero dançar um suco e com você amor, tocar, mexer, te envolver, sentir teu calor! Seu rebolado é muito louco, é sensacional, seu jingado para mim não tem nada igual! Amor, dança para mim, é show até o fim! Você é o sol, ilumina minha vida, você é a paz, eu te chamo de querida! Vem pra minha vida, banda maresia, eu dançar um suco e com você amor, tocar, mexer, te envolver, sentir teu calor! Seu rebolado é muito louco, é sensacional, seu jingado para mim não tem nada igual! Amor, dança para mim, é show até o fim! Amor, dança para mim, é show até o fim! Amor, dança para mim, é show até o fim! Vem, 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 vem! Vem pra minha vida! Agora só gatinhas comigo, vamos lá! Banda maresia! Vem pra minha vida! De novo, de novo, comigo! Banda maresia! Vem pra minha vida! Banda maresia! Banda maresia! Arrom, galera! É toda manesia! Ao vivo na Onda com você! Certo! 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 Não quero chorar, não quero sofrer, só quero te amar Não quero chorar, não quero sofrer, só quero te amar E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia Vem pra mim, quero dançar Vem pra mim, quero te amar Não quero sofrer mais, só tenho você Vem pra mim, quero dançar Vem pra mim, quero te amar Não quero sofrer mais, só tenho você Só você me faz feliz, só você me deixa assim Com corpo suado de prazer, eu quero ver você mexer Só você me faz feliz, só você me deixa assim Com corpo suado de prazer, eu quero ver você mexer E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia Vem swingar, é Banda Marisia, ao vivo! Não quero chorar, não quero sofrer Só quero te amar Não quero chorar, não quero sofrer Só quero te amar E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia Vem pra mim, quero dançar Vem pra mim, quero te amar Não quero sofrer mais, só tenho você Vem pra mim, quero dançar Vem pra mim, quero te amar Não quero sofrer mais, só tenho você Só você me faz feliz Só você me deixa assim Com corpo suado de prazer, eu quero ver você mexer Só você me faz feliz Só você me deixa assim Com corpo suado de prazer, eu quero ver você mexer E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia Só você me faz feliz Só você me deixa assim Com corpo suado de prazer, eu quero ver você mexer Só você me faz feliz Só você me deixa assim Com corpo suado de prazer, eu quero ver você mexer E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia do amor E dançando a cúmbia Vou te procurar Onde você está Sei, vou te encontrar Meu amor Onde você está Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Onde você está Venha logo me amar Vou te procurar Onde você está Sei, vou te encontrar Meu amor, onde você está Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor Venha logo me amar Ao te encontrar vou te abraçar Sentir teu corpo e me entregar E você é minha paixão Sofrendo, estou na sonidão Sei que esse dia vai chegar E meu amor, eu vou te dar Sonhando sempre com você Não consigo te esquecer Ao te encontrar vou te abraçar Sentir teu corpo e me entregar E você é minha paixão Sofrendo, estou na sonidão Sei que esse dia vai chegar E meu amor, eu vou te dar Sonhando sempre com você Não consigo te esquecer Vou te procurar Onde você está Sei, vou te encontrar Meu amor, onde você está Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha logo me amar Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha logo me amar Onde você está Venha logo me amar Vou te procurar Onde você está Sei, vou te encontrar Meu amor, onde você está Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha logo me amar Meu grande amor, meu grande amor Meu grande amor, venha logo me amar Ao te encontrar vou te abraçar Sentir teu corpo e me entregar E você é minha paixão Sofrendo estou na sonidão Sei que esse dia vai chegar E meu amor eu vou te dar Sonhando sempre com você Não consigo te esquecer Ao te encontrar vou te abraçar Sentir teu corpo e me entregar E você é minha paixão Sofrendo estou na sonidão Agora eu sei que isso não vai acontecer Banda Maricinho Não vou te perder Não vou te perder Não vou te perder Saiba que não vou fazer você sofrer Pois o seu amor e seu carinho é que me faz viver Você é minha vida, és minha inspiração E saiba que é todo o seu Meu coração Meu amor, sem sonho não vai acontecer Mesmo que quisesse não conseguir eu te esquecer Todo amor que tenho é só para você Minha alma gêmea não vou te perder Não vou te perder Não vou te perder Hoje nunca mais Não vou te perder Não vou te perder Eu amo você Cada dia mais Eu amo você Eu amo você Saiba que não vou fazer você sofrer Pois o seu amor e seu carinho é que me faz viver Você é minha vida, és minha inspiração E saiba que é todo o seu Meu coração Meu amor, sem sonho não vai acontecer Mesmo que quisesse não conseguir eu te esquecer Todo amor que tenho é só para você Minha alma gêmea não vou te perder Não vou te perder Hoje nunca mais Não vou te perder Não vou te perder Eu amo você Cada dia mais Eu amo você Eu amo você Saiba que não vou fazer você sofrer Não vou te perder Eu amo você Tira-me e deslizou o fogo Estou quase ficando louco Coisinha gostosa Meu corpo de violão Não pode me deixar na mão Amor, eu amo você Me diz o que eu quero saber Se o nosso amor é pra valer Pensa no calipso a noite inteira A não se envolver De confiar De confiar o meu e você Quero ter você pra sempre pertinho de mim Não posso viver triste Não posso viver triste assim Amor, eu amo você Me diz o que eu quero saber Se o nosso amor é pra valer Tira-me desse sufoco Estou quase ficando louco Estou quase ficando louco Coisinha gostosa Meu corpo de violão Não pode me deixar na mão Amor, eu amo você Me diz o que eu quero saber Se o nosso amor é pra valer Pensa no calipso a noite inteira A não se envolver De confiar o meu e você Quero ter você Quero ter você Quero ter você pra sempre pertinho de mim Não posso viver triste assim Amor, eu amo você Me diz o que eu quero saber Se o nosso amor é pra valer É Marizinha, vem dançar comigo Vem, 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 vem Mas eu, é Marizinha Vem dançar comigo Vem, 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 vem Mas eu, vem dançar Vem curtir A noite é nossa Vem ser feliz É Marizinha, é Marizinha Vem, o som é seu A festa é sua Chega junto e vem dançar Mas vem dançar Mas eu, é Marizinha Vem dançar comigo Vem, 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 vem Mas eu, é Marizinha Vem dançar comigo Vem, 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 vem mais eu Vem dançar, vem curtir, a noite é nossa, vem ser feliz É marizia, é marizia, vem, o som é seu, a festa é sua Chega junto e vem dançar, mas vem dançar mais eu Vem, 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 vem mais eu Vem, 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 vem mais eu É marizia, vem dançar comigo, vem, 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 vem mais eu É marizia, vem dançar comigo, vem, 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 vem mais eu Vem dançar, vem curtir, a noite é nossa, vem ser feliz É marizia, é marizia, vem, o som é seu, a festa é sua Chega junto e vem dançar, mas vem dançar mais eu É marizia, vem dançar comigo, vem, 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 vem mais eu É marizia, vem dançar comigo, vem, 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 vem mais eu Vem dançar, vem curtir, a noite é nossa, vem ser feliz É marizia, é marizia, vem, o som é seu, a festa é sua Chega junto e vem dançar, mas vem dançar mais eu Vem, 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 mas eu Vem, 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 mas eu É Marizinha, vem dançar comigo É Marizinha, vem dançar comigo Sei que foi tão bom nós dois, vivemos juntos, mas você não deu valor pro meu amor E agora quer voltar pra mim, mas meu bem não vai ter mais Segunda chance pra você que desprezou o meu amor E agora quero te esquecer Escuta meu amor, eu te peço perdão Você mora dentro do meu coração E desculpa por favor se eu já tive sofrer Seja noite, seja dia, eu só penso em você Esqueço o que passou, mas não esqueça bem De que tanto te adora e te ama também Com esse seu desprezo aprendi uma missão Nunca faz sofrer a dona do seu coração Meu bem, vou te perdoar Mas prometa que não irei me arrepender Do seu amor Que os dias já me fez sofrer Vamos recontinuar Esquecer o que passou E ao seu lado reviver Aquele nosso lindo amor Banda, mas não dá com você Sei que foi tão bom nós dois, vivemos juntos, mas você não deu valor pro meu amor E agora quer voltar pra mim Mas meu bem não vai ter mais Segunda chance pra você Que desprezou o meu amor E agora quero te esquecer Escuta meu amor Eu te peço perdão Você mora dentro do meu coração E desculpa por favor se eu já tive sofrer Seja noite, seja dia, eu só penso em você Esqueço o que passou, mas não esqueça do bem De que tanto te adora e te ama também Com esse seu desprezo aprendi uma missão Nunca faz sofrer a dona do seu coração Meu bem, vou te perdoar Mas prometa que não irei me arrepender Do seu amor Que os dias já me fez sofrer Vamos recontinuar Esquecer o que passou E ao seu lado reviver Aquele nosso lindo amor Ai, como eu te quero tanto Que não consigo mais me controlar Tão pouco eu posso esconder o meu pranto E sou nessa vida somente pra te amar E o olho é feiticeiro que me conquistou Me faz de ciúme de você, amor Eu faço qualquer coisa para ter você Não me deixo sozinha, não quero te perder Vem, meu doce amor Vem ficar comigo Vem, meu doce amor Vem ficar comigo Vem, meu doce amor Vem ficar comigo Eu faço qualquer coisa só pra ficar contigo Vem, meu doce amor Vem ficar comigo Vem, meu doce amor Vem ficar comigo Vem, meu doce amor Vem ficar comigo Eu faço qualquer coisa só pra ficar contigo Ai, como eu te quero tanto E não consigo mais me controlar Tô pouco, posso esconder o meu pranto E só nessa vida, somente pra te amar O olho é feiticeiro que me conquistou E vai sentir ciúme de você, amor Eu faço qualquer coisa para ter você Não me deixo sozinha, não quero te perder Vem, meu doce amor, vem ficar comigo Vem, meu doce amor, vem ficar comigo Vem, meu doce amor, vem ficar comigo Eu faço qualquer coisa só pra ficar contigo Vem, meu doce amor, vem ficar comigo Vem, meu doce amor, vem ficar comigo Vem, meu doce amor, vem ficar comigo Eu faço qualquer coisa só pra ficar contigo Transcrição e Legendas Pedro Negri Te amei sem medo e você não deu valor pra mim E agora quer voltar atrás, meu bem, não sei se ainda quero E quantas vezes você ligou e jogou fora o meu amor Por isso eu te digo, meu bem, não sei se ainda quero Mas ao meu redor eu só vejo você, oh baby E sem você não consigo viver minha vida E no meu coração só tem lugar pra você E você errou e magoou o meu pobre coração Mas a minha vida sem você não tem rumo e nem direção Mas meu amor, eu te perdoo e não acabará assim Meu sentimento tão lindo fica aqui junto de mim Te amei sem medo e você não deu valor pra mim E agora quer voltar atrás, meu bem, não sei se ainda quero E quantas vezes você ligou e jogou fora o meu amor Por isso eu te digo, meu bem, não sei se ainda quero Mas ao meu redor eu só vejo você, oh baby E sem você não consigo viver minha vida E no meu coração só tem lugar pra você E você errou e magoou o meu pobre coração Mas a minha vida sem você não tem rumo e nem direção Mas meu amor, eu te perdoo e não acabará assim Meu sentimento tão lindo fica aqui junto de mim Fica aqui junto de mim E você errou e não acabará assim Sei lá, tu igual, amor Podemos gritar e ver Ai mundo, que nos queremos Que nos amamos Tudo e eu Suela tu igual o amor, podemos gritar e ler Raimundo, que nos queremos, que nos amamos, tudo em show Baila minha cita, também eu sou querido Todos estão cansados, vamos valer todos Muita parecida, na vida com você Suela tu igual o amor, podemos gritar e ler Raimundo, que nos queremos, que nos amamos, tudo em show Suela tu igual o amor, podemos gritar e ler Raimundo, que nos queremos, que nos amamos, tudo em show Baila minha cita, também eu sou querido Todos estão cansados, vamos valer todos Baila minha cita, também eu sou querido Todos estão cansados, vamos valer todos Baila minha cita, também eu sou querido Todos estão cansados, vamos valer todos Vem meu amor, me sentir o prazer Vem minha paixão, sou louco por você Nosso amor é lindo, não é ilusão Você é a dona, dona do meu coração Vou curtindo, cogitindo esse calypso E dançando coladinho o forró É o novo ritmo que nos separa esse Pequimó prega misturado com forró Você dança coladinho com a gatinha Esse ritmo não pode dançar só Com o roxinho coladinho eu vou dançando É o pequimó Você me deu o seu amor Você me deu sua paixão E com carinho conquistou O meu pobre coração E você dança meu amor Até crescer o suor O novo ritmo chegou É o nosso teclofor Toda paz e na conta com você Vem meu amor, me sentir o prazer Vem minha paixão, sou louco por você Nosso amor é lindo, não é ilusão Você é a dona, dona do meu coração Vou curtindo, cogitindo esse calypso E dançando coladinho o forró É o novo ritmo que nos separa esse Pequimó prega misturado com forró Você dança coladinho com a gatinha Esse ritmo não pode dançar só Com o roxinho coladinho eu vou dançando É o pequimó Você me deu o seu amor Você me deu sua paixão E com carinho conquistou O meu pobre coração E você dança meu amor Até crescer o suor O novo ritmo chegou É o nosso teclofor Segura tua onda meu irmão Chegou a marizinha A marizinha Na marizinha dessa vez Sua gente a onda agora é marizinha É marizinha Sai daí tua canoa O cocô vai afundar com a marizinha Com a marizinha Com a marizinha Com a marizinha pra dançar Pra tocar A marizinha A marizinha Pra você dançar Um balanço dá Te segura a marizinha Te segura a marizinha Pra você dançar Pra você dançar Um balanço dá Te segura a marizinha A marizinha A marizinha A marizinha A marizinha Segura tua onda meu irmão Chegou a marizinha A marizinha Na marizinha dessa vez Sua gente a onda agora é marizinha É marizinha Sai daí tua canoa, o Pocopo vai afundar com a Marizinha, com a Marizinha Marizinha pra dançar, pra tocar, mole a gente a Marizinha, a Marizinha Pra você dançar, um balanço dá, te segura amor Pra você dançar, um balanço dá, te segura amor Vou pra sempre te amar, te amar, te amar Vou pra sempre te amar, te amar, te amar Eu quero dizer, estou ligado em você E quero lembrar, nosso amor é pra valer Foi sempre assim, você junto de mim Nosso romance, vai pra sempre até o fim Eu quero te falar, eu quero te dizer Que nossa vida é bela, e não vivo sem você É uma história de amor, que não pode acabar assim Porque no nosso caso, era dela até o fim Queria dizer, que você é minha rosa Que nasceu no jardim, e brota amor a toda hora Deitado no quarto, olhando para o céu Vejo a lua e estrelas, e você é como o Pocopo vai afundar com a Marizinha Vou pra sempre te amar, te amar, te amar Vou pra sempre te amar, te amar, te amar Eu quero dizer, estou ligado em você E quero lembrar, nosso amor é pra valer Foi sempre assim, você junto de mim Nosso romance, vai pra sempre até o fim Eu quero te falar, eu quero te dizer Que nossa vida é bela, e não vivo sem você É uma história de amor, que não pode acabar assim Porque no nosso caso, era dela até o fim Queria dizer, que você é minha rosa Que nasceu no jardim, e brota amor a toda hora Deitado no quarto, olhando para o céu Vejo a lua e estrelas, e você é como o Mel Vou pra sempre te amar, te amar, te amar Vou pra sempre te amar, te amar, te amar Vou pra sempre te amar, te amar, te amar Clariceia, um plano de emoção Todo momento eu penso em você Amor de verdade, amor de verdade Já faz algum tempo quero te encontrar Aquele olhar, eu nunca esqueci Aquele olhar, aquele olhar Me dando esperança de um dia te amar Vem me traz, a esperança que me deu No teu olhar, traz o amor nele também Está no teu olhar o feitiço de amar No teu olhar o feitiço de amar Está no teu olhar o feitiço de amar Está no teu olhar o feitiço de amar No teu olhar o feitiço de amar Está no teu olhar o feitiço de amar É você, o amor que sempre sonhei É você, o amor que sempre sonhei Está no teu olhar o feitiço de amar Está no teu olhar o feitiço de amar A todo momento eu penso em você Amor de verdade, amor de verdade Já faz algum tempo quero te encontrar Aquele olhar, eu nunca esqueci Aquele olhar, aquele olhar Aquele olhar, me dando esperança Aquele olhar o feitiço de amar Aquele olhar o feitiço de amar Aquele olhar o feitiço de amar Está no teu olhar o feitiço de amar Aquele 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 olhar o feitiço de amar Eu quero ver essa galera jogando a mãozinha pro céu É sucesso pra vocês, ao vivo Marisinha Vou te procurar, onde você está Sem continuar, meu amor Vou te procurar, onde você está Sem continuar, meu amor Onde você está, meu grande amor Meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar Vou te encontrar, vou te abraçar, sentir teu corpo e me entregar Só que estou na solidão, sem que esse dia vai chegar Meu amor, eu vou te dar, sonhando sempre com você Não consigo te esquecer Vou te procurar, onde você está Sem continuar, meu amor Onde você está, meu grande amor Meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar Meu grande amor, meu grande amor Vou te procurar, onde você está Vou te procurar, onde você está Sei, vou te encontrar, meu amor E aí, senhora Marisinha Com certeza, minha galera Com certeza, na galera linda Da banda Marisinha Onde você está, meu grande amor Meu grande amor, meu grande amor Venha logo me amar, meu grande amor, meu grande amor, meu grande amor Vou te procurar, onde você está, sei, vou te encontrar, meu amor Altinho pra vou te abraçar, sentir teu corpo e me entregar Enfriar, sofrer de dor na solidão, sem que esse dia vai chegar Meu amor, eu vou te dar solto, eu sempre com você, não consigo te esquecer Vou te procurar, onde você está, sei, vou te encontrar Sobra dois, e canem, toma esse ar Vou te procurar, onde você está, sei, vou te encontrar, meu amor Vou te procurar, isso aí, onde você está, sei, vou te encontrar, meu amor Onde você está, meu grande amor, vocês são os meus amores Onde você está, meu grande amor, você está, sei, vou te encontrar, meu amor Onde você está, meu grande amor, você está, sei, vou te encontrar, meu amor